O final de semana foi para dedicar as comemorações do mês vocacional na igreja e também junto à família, envolvendo toda a comunidade católica. No mês de agosto, há vários anos, a igreja celebra o mês vocacional, valorizando e rezando por todas as vocações. A vocação do padre, a vocação do diácono, do ministro ordenado, a vocação da família. Nós estamos na Semana Nacional da Família, lembrando da vocação do matrimônio, a vocação do religioso, da religiosa e a vocação dos cristãos leigos e leigas, dos catequistas. Então a intenção da igreja é valorizar todas as vocações. A missa de sábado contou com a participação de muitos fiéis, entre eles alguns representantes da loja maçônica de Andradas, que comemoraram no dia 20 de agosto, Dia do Maçom. Nós estamos aqui, graças a Deus, para estar participando da missa e também em homenagem ao dia da maçonaria. A gente está muito contente aqui, para que a gente participa desse evento tão importante, principalmente a Santa Missa. Todos nós somos cristãos, então é com muita alegria que a gente está aqui para participar dessa missa. De acordo com Antônio Carlos, comemorar a data em uma celebração que festeja a vocação, é uma excelente oportunidade para os maçons de Andradas, que dedicam parte do seu tempo para ajudar os mais necessitados, através do Centro de Amparo à Criança Andradense. Nós temos um lema, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nós estamos aqui junto com o CACA, que é o Centro de Amparo à Criança Andradense, onde a maçonaria é responsável por estar administrando o CACA, através do presidente, que sou eu também, e de 110 crianças. Então, a gente fica muito orgulhoso, a gente fica muito feliz de estar participando aqui desse evento, e principalmente a nossa força junto à sociedade de Andradas, que a maçonaria é filantrópica também, e toda a filantropia, eu acho que é muito bem-vinda para todos que participam. Na celebração das 10 horas da manhã de domingo, houve a troca de crucifixos e também a apresentação dos novos acólitos da Igreja Matriz, crianças e adolescentes que vão auxiliar na celebração da liturgia. A partir de agora, serão escalados para servir à igreja, desde o princípio até o fim da missa, representando a ajuda e o serviço ao próprio Jesus. Para elas, uma grande conquista, que tem como vocação ajudar ao próximo. Antes da celebração das 19 horas, Cônigo Simão Cirineu realizou a adoração do Santíssimo Sacramento, uma caminhada do altar até a Campela do Santíssimo. Jesus mesmo pede que as pessoas rezem e peçam pelas vocações, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, no Evangelho, Jesus insiste que é preciso rezar pelas vocações. Então, este é o nosso sentido, é o sentido da nossa celebração hoje e da nossa caminhada.